Bom dia galera, se liga isso aqui na marginal aqui Nós estamos em cima da ponte dos Bandeirantes aqui, olha a marginal Sentido Castelo Branco É que nós não podemos ir para o lado de lá, mas lá também Do lado de lá tudo interditado, aqui é a ponte dos Bandeirantes Meu Deus, virou um rio só o Tietê Rapaz, que negócio é esse, bicho, fim do mundo Olha Deus, que lindo E a ponte das Bandeiras Para lá também está tudo interditado Rapaz, ali é o Sambódromo, né? Para lá é o Bom Retiro, para onde nós vai Marginal também do lado de lá como é que está Virou um rio mesmo tudo, hein? Meu Deus do céu A pá de motoca parada aqui, mas é que está filmando aqui Cadê a pista do rio? Ó, segunda-feira Hoje é dia 10 de fevereiro 10 de fevereiro De 2020 Imaginou todinha as paradas lá, ó Deus meu Deus E aí quarter-feira